O GRANDE SHOW, o espetáculo dessa noite, o GRANDE SHOW, será aqui, do Nativo. Shhh! Calma! Calma! Shhh! Sabe quem foi que ele trouxe aqui, até esse muquifo? Foi Deus, yes, Deus, ouviu as minhas preces. Eu rezei tanto, eu fiquei orando, eu fiquei pedindo, eu fiquei cobrando de Deus tudo que ele me devia, e ele resolveu me pagar, me dando o prêmio máximo, você, yes! Eu sempre senti que o vilão é mais conflituado do que o herói da história. Principalmente na questão da teledramaturgia, eu brinco que às vezes o bonzinho é um chato de galocha. e se alguém fizer um vilão também aborrecido, assim, mal humorado, eu discordo. O prazer da maldade é uma coisa fascinante, né? Você está dizendo, eu quero esganar fulano. E sempre com humor, com força, até com alegria, caramba. Eu não concordo com o vilão mal humorado. Sempre. Eu não concordo. Fico com uma vontade lá e dizer assim, deixa que eu faço. Você é uma promissória que eu vou rasgar, que eu vou queimar todo dia, yes! Só depois que você virá o calãozinho. É que Deus estará aqui, diz comigo, nenhum de nós deverá mais nada um com o outro e eu poderei descansar e pá! Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque. Ou seja, a origem dela pessoal e a que ela adquiriu casando com um poderoso, né? Ela era pedreira, mas ela conseguiu ser Mendonça e Albuquerque, né? Essa ambição. E eu adorava isso. Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque. Esses cinco nomes. Tem muito disso. Tem muito disso na vida real. Eu parto sempre do autor. Aguinaldo foi genial. O senso crítico dele, das próprias origens, né? Existe aquele inglesismo, né? Porque as coisas foram, os grandes teatros, as coisas... Mesa de Bilhara em Recife, veio da Inglaterra. Então, esse inglesismo na região, quase considerada mais pobre do nosso país, né? Ele colocou com sabedoria. Meu Deus! Meu Deus! Aquelas duas loucas. Por outro lado, até que é bom, né? Nós que tivemos que vir pra cá antes da hora, sem Florencia. Pedro Alfonso não precisa ficar sabendo nada disso, não, sim? Ah, sim. Fique dirigindo a porta. Elas chegando, faça com que entrem pelos fundos e que fiquem por lá. Tinha um prazer enorme de estudar a cena e de conseguir interpretá-la, de participar num contexto desse, de tudo, de interpretar a genialidade do autor e a reação do público, principalmente. O público se manifestava, repetia falas dela, né? E percebia o humor daquela personagem pérfida. Eu assisto e me divirto. Eu me divirto tanto quanto eu me divertia fazendo. É o tal humor crítico, né? Ter interpretado realmente uma personagem tão complexa e tão crítica, né? E, principalmente, agora revendo, ter feito parte de um contexto todo tão vitorioso. Eu acho que o público amou ao Tiva, sim. Eu senti isso. Eu, pelo menos, amei. Quero agradecer de todo o coração a oportunidade de conversar com vocês, de estar falando sobre toda a carreira e, principalmente, de agradecer ao público. Público que eu respeito tanto, para quem a gente faz o trabalho com tanto amor, quando o público se manifesta, é muito gratificante. Quero agradecer de todo o coração todas as manifestações aos 65 anos de exercício do meu ofício de ser atriz. Agora tárin 전coドando a carreira quando o público se viu de ser atriz. Se mother ands a seguir deixando também a carreira. Sa thirds pillying só para far as manifestaçõesああ